e eu vou falar aqui ó esse jogo é mais um da retomada do trem bala no segundo turno na moral vocês viram a proposta vocês viram a proposta não sei se foi da rila o time árabe que foi o gustavo gomes jão o hilton presta atenção pois vai vender o murilo por 13 né 30 anos tem o gustavo gomes 30 milhões de euros 146 milhões de reais por um jogador de 30 anos o zagueiro de 30 anos o nosso jogueiro de 18 com 13 ela aceita te de juro viado o que irrita a gente pode ser nosso lado não sai do palmeiras que ela vai pensar com o moleque zagueiro aí mantém saca multa lá em cima é bom até agora velho mas literalmente deu um tapa na bola classificação é dito quanto boca júlia na final foi a mesma coisa aí depois na final não nas a 4 é oitava né não é 2013 aí depois cara vem ai 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 não Não, mano! GOLAÇO! Tá! Golaço da bexiga, mano! É a retomada do Trembala, filho! Mano, pior que na hora que ele ajeitou indo pra frente, eu já pensei... Que golaço, mano! Tá! Golaço, mano! Golaço, mano! Tu é doido? Que golaço, mano! Caraca, mano! Mas só assim também, né, mano? Muita pancada! Ó como acabou ela faz, mano! Toma! Consciente demais, filho! Golaço, golaço demais! Até então, gol da rodada, hein, mano? Golaço demais, velho! Nossa, e agora o Santos tá aqui ferrando, mano! Eu acho que o Vasco tá passando o Santos, não sei o maluco! Os homens é 98! Ah, tá! O mesmo número de fotos, né? Eu acho que o primeiro número é com o Bahia! Ah, mano, velho! Putz! Ah, tem o ombro, tem o ombro, tem o ombro lá! Mas tá no ombro! É, tá tendo uma revisão de lança, consiga o impedimento na perna na primeira zona! Ah, eles tão... Não, viado! Sabe o que é pior? Eles tão contando a perna do jogador do Palmeiras! A perna nem é perna, mano! É lá no ombro que tem que contabilizar! Mesmo o ombro é dar impedimento, a sua perna não! Nossa! Nossa! Ele não... Ele não quis sofrer o pênalti! Ele não quis sofrer o pênalti! Se ele cai, é pênalti! Era o Arthur! Acho que ele ficou em gol, viado! Não, João! Foi não! O cara topou nele! Se ele fica no chão, era apenas! Acho que não tem vantagem pra pênalti! Ele pediu pra ele esperar, né? Tanto que ele não deixa bater o lateral lá do lado dele! Será que o pênalti? Não tem! Ele deu vantagem, filho! Ele deu vantagem! Só o Caio! É, pra ver se foi bom, né, filho! Olha lá, ó! Nossa, mano! Que moral! Tem vantagem, filho! Aqui ele finalizou! Foi esperto agora! Aqui na linha era pênalti! Aqui ele não quis cair! E outra, filho! O juiz pode dar vantagem porque ele cortou e ficou com o ângulo todo pra chutar! Se sai o gol ali, o juiz vai parar o lance pra dar um pênalti! Ô! O Gabriel que ficou virado num girar nas últimas rodadas aí! O bicho não tava apontando pra caralho! Ele me passou, não! Ele tá em terceiro, mano! Ele falou que vai buscar! Ele me passou, viado! Ele me passou, viado! Boa! Ele chegou, viado! Ele ficou, viado! Ele ficou de pôr pra fuga! Não! Não! Que golaço, mano! Que golaço! Que golaço! Tu é doido! alguém tinha dúvida que gosta de negociação tá merecendo convocação, tá jogando bem tem impedimento aí não? quem bateu? dois golaços, o Veiga dois golaços não tem nem três anos já em alto nível ele também ele tira da tua queda, né? agora o botão tá jogando olha o segundo leirão você tem que dar dois passos pro lado é que é ousa, Felipe porque o goleiro vai imaginar que ele vai jogar nesse canto aqui e o goleiro ainda tava bem no meio do ângulo ele tava bem no meio do gol se eu sou goleiro nessa daí eu ia tomar esse gol de qualquer jeito eu ia fazer a mesma coisa eu ia achar que ele ia mandar no outro canto o co-alo o Alex se chora aí o co-osa do Veiga que é o melhor jogador do Palmeiras então é destaque o chão, vai tirar o pé aqui, né? o co-o-o-o-o-a-me as minhas jogadas e o golaço de jogador de seleção brasileira é irmão Oi, vocês acham que o Beira vai se titular, mano, na Seleção? Pode ser. Eu vou deixar conta a Bolívia até agora. É, como ele tem que montar serviço agora. Mas eu acho, Felipe, que ele vai começar a titular, mano, porque o Diniz conhece o Beira. O Beira já trabalhou com o Diniz. O Paraná, é verdade. Esse meio-campo, mano, de verdade, o meio-campo da Seleção Brasileira vai ser... André, Veiga e Bruno Guimarães. Os três jogaram com o Diniz. E é aquele negócio, pra implementar o que o Diniz gosta, o que é mais rápido, tem que ser o Star que já jogou com ele, mano. Provavelmente vai ser esse meu time. Pensa, mano. Esse meio-campo possante da Seleção Brasileira. Eu fiz mais no Dril, João, quando começava a Seleção Brasileira, jogando de toquinho, com o que eu falei, Nossa, voltou o Diogo Bonito. Era pra mim ter colocado o Bruno Laje, mano. Minha defesa eu fui bem, mano. O Bruno Laje, produzido. Que isso, cara. Nossa. Que sorte de Diniz. 118. Isso, cara. Vai ver quem é isso, mano. É o Bruno Lopes. Bruno Lopes, olha. Bruno Lopes. Esse daí é fome, hein. É fome, João. Só chuta no gol. Esse daí é fome, mano. O Edó. Se ele volta, por favor. Ele dominou ali. Ele tirou a marcação. E volta. Não sei bem, de novo. Esse jogador aqui. E volta o passe pra quem tava com a rua, mano. Tinha. Tá bom. Acabou, rapaziada, golaço. Vitória sofrida, mano. Vitória sofrida. Na moral, jogo de golaço, mas infelizmente o do Vasco não valeu. E o Palmeiras já segue, entre muitas aspas, cola do Botafogo aí. O milagre do Botafogo se decair, mas não vai acontecer, não. Mas acho que o Vasco não cai, não. É, tudo que dá certo, o Botafogo seja campeão. E o Rácio e o Bocaginas tiram o Palmeiras da Libertadores e se terminam sem nada. É, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Quem quiser se tornar membro do canal, clica no botão Seja Membro, enquanto isso te beneficia. E família, comenta aí bastante aí, que é muito importante pra engajar o canal, fechou? Valeu, tamo junto. Valeu, valeu. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri